Oi pessoal, tudo certinho? Estamos aqui para conferir as previsões astrais de fevereiro, né? Em grande parte de fevereiro o sol transita pelo signo de aquário. Então confira comigo a partir de agora o que os astros prometem para o seu signo em fevereiro. Ares, no amor, olha aí Ares, eis duas fontes de alegrias em sua vida neste mês, hein? Com a visita de Marte e Vênus ao seu signo, a sorte vai sobrar em sua direção e seu carisma vai brilhar intensamente nos contatos amorosos. Atrair paqueras, admiradores e paixões será sua especialidade. E se você estiver a fim de se amarrar, né? O momento é ideal. Se já encontrou sua cara metade, Ares, quanto mais gentileza e carinho dedicar ao par, melhor o seu romance vai ficar. Passeio ou viagem a dois pode ter algum imprevisto após o dia cinco. Na intimidade, seu lado envolvente vai vir a toma e as transas serão quentíssimas, hein? Família e amigos, olha, em casa, além de deixarem o seu comportamento mais idealista, os astros incentivarão você a expressar um forte companheirismo aos parentes. Também avisam que será uma boa fase para desafiar daqueles objetos empolhados em casa, né? Mudar hábitos e mudar manias também. Os amigos vão dar apoio para você e serão seu corpo seguro. Agora, trabalho e dinheiro, Ares. Na vida profissional, sinal aberto para abraçar novos projetos e tomar iniciativas. Há chance de começar uma atividade diferente que pode trazer satisfação e grana para o seu bolso. Sua criatividade estará no auge neste período. Se você já tem um emprego firme, convém reforçar a diplomacia e evitar confrontos com colegas e chefes que pensam diferente de você, ao melhorar as suas relações de trabalho, até a sua produtividade vai aumentar. Valeu? Aí, portanto, foi, Ares, a previsão para o seu signo para fevereiro. Para saber mais, é só navegar no meu site, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte para você!